Oi gente, tudo bem? Saudade de vocês, estou aqui de volta com o nosso vídeo de hoje e aproveito já rapidamente para pedir para vocês se inscreverem, né? Quem ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no Papo com a Ana e da Mico, sempre tem vídeo e não se esqueçam de dar o likezinho, tá bom? Então vamos lá para o vídeo de hoje! Por que é que você fica numa relação que não vale a pena? Responde para mim! Quantas pessoas permanecem em relacionamentos falidos, ruins, sofridos e desgastados, não é gente? Vocês percebem isso? Conhecem alguém nessa situação? Você está nessa situação? Antes de falar sobre quem permanece numa relação assim, a gente tem que falar primeiro nas que entram em relações que já se afiguram ruins, né? Se a gente prestar atenção, a gente vai perceber indícios de que aquela pessoa não é o que a gente quer, que ela tem comportamentos e pensamentos que a gente não acha legal, não acha bacana, que ela não é a pessoa certa para a nossa vida. Existem sinais sim, vários. A pessoa já demonstra um comportamento egoísta, ela não passa segurança sobre o que sente, fica bem um tempo e ruim dois tempos, sabe como é que é? Está sempre enrolada com dívidas, não para em emprego nenhum, não dá importância para a sua família, às vezes nem para a dela, cisma com várias coisas, tem um ciúme insano, te afasta dos amigos, mas não se afasta dos dele, não te estimula a crescer, faz grosserias e mesmo assim tem pessoas, muitas pessoas que levam esse relacionamento adiante. As evidências vão sendo ignoradas porque a pessoa quer levar o relacionamento a um outro nível, quer casar, quer morar junto, como se o casamento, a união, nesse caso a pessoa fosse mudar, ou que a força do amor dela ou da paciência que ela tem, fossem conseguir mudar esse quadro todo, sem entender que tudo isso vai virar sofrimento. Ah, quando a gente casar e vierem os filhos, a pessoa vai melhorar, vai ficar mais centrada. Será? Se você permitiu e aguentou tudo isso até agora, por que você acha que haverá uma autocrítica e uma mudança de comportamento da pessoa? O mais comum é a gente ouvir, você me conheceu assim, eu sempre fui assim, você sabia, está reclamando agora por quê? Infelizmente é o que eu mais escuto, no consultório, no caso de família, dificilmente a gente ouve alguém falar assim, puxa, você tem razão, eu preciso mudar, melhorar, senão eu posso te perder e eu não quero te perder porque eu te amo. É raro escutar isso. E aí a gente promove a conversa para que haja o reconhecimento do que está errado, na terapia, das atitudes ruins e aí melhorar. E isso se houvesse a vontade, claro, né? Mas é só com o reconhecimento do que está errado para que se tente fazer o certo. Mas por que é que tantas pessoas, principalmente mulheres, permanecem com homens que não valem a pena? As razões podem ser muitas. O cansaço da solidão, a vontade de ter filhos, de querer ter sua casa e a sua família. Também existem mulheres, muitas ainda, que pela educação que tiveram, e mesmo culturalmente, né? Acham que é a mulher que tem que abrir mão de muitas coisas para fazer um relacionamento dar certo. Que homem é assim mesmo, é tudo igual, só trocamos de defeito. E que se ela ceder mais do que ele, a coisa vai. Outras mulheres ainda acham que esse relacionamento pode ser diferente. Esse é diferente. Tem essa esperança e aposta nisso. Ou também percebe que o relacionamento é ruim, né? Mas ele é tão ruim quanto todos os anteriores que ela teve. Então, ruim com ele, pior sem ele. Pelo menos ela não está sozinha. Mas dependendo da relação, ela está sozinha, né gente? Mesmo casada. Então, o que não está bom é percebido. Mas existe a esperança da melhora. Uma hora ele sossega, uma hora ele desperta. E aí ela vai desenvolvendo a ilusão de que ela está cuidada e protegida. Isso me soa como um martírio. É muito sofrido passar por tudo isso. Existem mulheres que são desvalorizadas, desmerecidas, confundidas, manipuladas e não enxergam o futuro sombrio que está se afigurando. Às vezes até enxergam, mas continuam porque elas têm dificuldade em colocar limites, em valorizar a si mesmas, em dar um basta na indiferença. E muitas vezes até nas traições e humilhações e seguir a vida em paz sozinhas. Ou com quem realmente queira compartilhar amor e respeito. Muitas agem assim porque têm medo da solidão, da rejeição, do abandono. Então elas repetem, possivelmente, padrões da infância, onde elas cresceram inseguras e sem a sensação de terem sido amadas e cuidadas. E aí, quando por alguma razão pessoal, elas acham que encontraram alguém que represente segurança e cuidado, elas entram de cabeça e não conseguem sair. Outras, por não se sentirem capazes de se sustentar, acabam se submetendo a relacionamentos castradores, porque têm conforto. São as famosas gaiolas de ouro. Outras ainda podem ter segurança e sucesso profissional, mas têm outros traumas ou necessidades e desejos também. Elas querem constituir uma família, elas querem dar aos filhos o que não tiveram. E isso inclui pai e mãe juntos, custe o que custar. Às vezes a mulher percebe tudo isso, gente, mas também é um processo inconsciente onde ela se auto-sabota. Ela repete o que viveu em lares desfuncionais e elas acham que é assim mesmo, que é sofrido. Elas reconhecem o sofrimento. O importante é entender que amar não pode ser sofrido. Se relacionar envolve jogo de cintura, ceder às vezes, mas não ter que abrir mão da paz e da felicidade, do amor próprio. Nunca, gente. É preciso entender que amor não dói, não machuca e que se isso acontecer, é preciso rever o relacionamento e entender o que é que está acontecendo. Buscar o diálogo e o entendimento é essencial. Não tem que ter receio de encarar a realidade, tem que resolver. É muito ruim não querer enxergar e continuar sofrendo. Então, parta para o diálogo, reconhecendo os seus sentimentos e propondo acordos para uma solução. Porque senão, você vai permanecer no ruim ou ficar repetindo eternamente os mesmos equívocos em todos os seus relacionamentos. Não é? E o mais importante, gente, vocês precisam reconhecer o valor, o seu valor. Precisa entender que é merecedora de respeito à mulher, de carinho, de reconhecimento e de amor. Se não for possível receber isso da pessoa que você escolheu para compartilhar sua vida, faça isso sozinha, faça por si mesma. Se responsabilize pela sua vida, eleve sua autoestima e reconheça o seu valor e siga a vida em paz. Gente, combinado, a gente tem que se valorizar, não ficar no que está ruim, no que dói, no que machuca. Qual a razão para alguém ficar sofrendo num relacionamento? Tá vendo que não tá dando certo, tá vendo que aquilo não vai pra frente, que não tem segurança, não tem paz de espírito, né? Tá sempre na corda bamba, não sabe se gosta de você, se não gosta, se tá te traindo, se não tá, não te valoriza, mas tem hora que é bonzinho, então vamos levando. A gente não tem que se contentar com pouco, a gente merece bastante, tá bom? Então, gente, eu encontro com vocês no próximo vídeo, um grande beijo a todos e vejam os anúncios, por favor, e não se esqueçam de dar o likezinho para ajudar a gente aqui no canal. Beijo, gente, até o próximo!